Música 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 Se ele ouvir de selta morala Se ele ouvir de selta por doar Dependa de terra Mas só cuidado na tua palavra Vida agudia, vida aguita Se ele ouvir de selta morala Se ele ouvir de selta por doar Dependa de terra Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um putinho que doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Aquele gruguinho que sabe Aquele putinho que doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Vou poder mandar boca E é rusga de certeza Nada de um peixe por ser Dependa de terra Mas só cuidado na tua palavra Vida agudia, vida aguita Se ele ouvir de selta morala Se ele ouvir de selta morala Se ele ouvir de selta por doar Se ele ouvir de selta por doar Dependa de terra Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um putinho que doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Um gruguinho que sabe Um putinho que doce A mistela sem falta Um gata perdoa oi Me chamar agora lá Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um putinho que doce Um gruguinho que doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um putinho que doce Doce, doce, doce A mistela sem falta Um gata perdoa oi Me chamar agora lá Um gruguinho que sabe Um gruguinho que sabe Um putinho que doce Um putinho que doce O resto é mestre de ser E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Um gruguinho que sabe Um putinho que doce Doce, doce, doce A mistela sem falta Um gata perdoa oi Me chamar agora lá Um gruguinho que sabe Um putinho que sabe Um putinho que doce Um gruguinho que sabe 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 Um gruguinho que sabe